É, gurises, estamos aí, ó, fazendo a segunda entrega, ó. Cê tá doido. Caralho, acha que é fácil? Não é nada fácil. O alho tá meio quebrado aqui, ó. Quando tranca a rodinha ali, ó, é um campo, quando tranca a rodinha ali, aí tranca daí não vai, não vem, e o pallet começa a querer virar, olha, é uma desgraça. Cê tá doido. Fazer a primeira entrega lá daí, o endereço da arma não vai errado. Tava no lugar, no trigo da transportadora. Aí, aí, era sete horas da manhã, ó, acordei pra ir atrás do agulho. Porque ontem eu botei no GPS, daí botei e cheguei lá, não tinha nada parecido. Aí, eu já me liguei, né, que não pô, que podia ser... que lá tava o endereço errado. Realmente tava. Aí, fui lá nos bagulho, daí os caras explicaram mais ou menos onde é que era, era aqui perto do aeroporto. Daí, vim ali, não, antes, antes eu fui em outra lá mesmo. Aí, depois eu fui ali no aeroporto e depois eu fui em três lugares pra achar o certo, olha. Só sei que a primeira entrega que eu botei no chão era nove horas da manhã. Agora tô na segunda. Aí, falta... Era nove? Falta oito. Entrega ainda. Não. Sete agora. Tô na aí. É. Duas com essa. Falta sete entrega ainda. Cê tá doido. Puxar paletes pra ponta do baú, olha aí. Se o suário fosse todo de ferro lisinho assim, era uma barbada. Onde dá aquelas emendas ali da outra bagueira. Carrinho trântico, coisa arada. Só os paros de distanciamento pesado. Se não lascava tudo, cê tá doido. Vamos ver se dou como fazer as nove hoje e carregar, né, de madrugada pro PG. Cê tá doido. Daí muitos vão falar, ah, Morelo, mas tu não mostra as entregas, tu não faz nove entregas no dia. Eu achei que era dez, mas era nove. Uma menos... Cê tá doido. Não tem nem como mostrar as nove entregas, né. Aí, ó. Cê tá doido mais, fio. Meu Deus do céu. Veio comendo a minha mão tudo aqui, o velho. Veitinho hoje. Aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. E eu não filmo também pra mim não perder muito tempo. Mas, ó, já fiz duas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, dez, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove entregas. Cê tá doido. É muito entrega. Bom, já fiz dez já no dia. Cê tá doido. Nunca peguei mais entreginha. É tão difícil de fazer que nem essas. É lugar que não... Que o endereço tá errado. É endereço que o número tá errado. Esse aqui é 117 lá, ó. A rua tá certa, só que o número tá errado. É 117, quatro. 117, quatro. Acho que é o que a mulher falou. Lá pra frente, ó. E ali, tava 117. Bem fora, velho. Aí, o cara nunca termina mesmo. Daí, tem que tá ligando, tem que tá procurando. Olha, ó. Vamos pra cá, pá. Tem que nem que tá ligado. Eu perdi nada, eu esqueço o número. 11, quatro. É, bom que eu gravei no vídeo aqui, né. 117, quatro. Aí, não tem como esquecer. Não comi nada até agora. Tô morrendo da fome. Cê tá doido. Uma trem tirada. Nesse São Paulo. Ei, ei, ei. Ó, dia verde, ó. Onde carregava no março. Cê tá doido. 11, sete, quatro. Nossa, vai ser... Vai bem lá na frente. Agora tá, não. 192, 11, sete, quatro. Agora, não sei se é 11, sete, quatro ou 11, vinte e quatro. 11, sete, quatro, eu acho. Qualquer coisa eu vou ligar de novo. Vamos. E vamos dar ali. Vou descarregar lá e vou... Estirar para o barulho ali, cargar na madrugada. Vai dar... Faltou de ciúme. Faltou de ciúme. Sempre tá doido. É um pouco final de semana em casa. Tomei é sexta, tá ligado. Vai dar só uma segunda, de certeza. Um pouco final de semana lá. Mas prazo não veio. Ninguim. Eu sei. Nossa, olhinho aí. Solhinho dos olhos do caralho. Esse aqui, olha, meu Deus do céu Já vou botar água, já vou, não dá pra parar de afitar Nossa, só vou tirar no posto, meu Deus Tô enlouquecendo, vou enlouquecer Dia todo andando, dia todo, sabe que é o dia todo andando Desde as sete e meia da manhã, andando Fala pra um lado e pro outro, e puxa a parte, e abre a porta e fecha a porta Aí tem, e vai endereço errado, e não é, e vai endereço, e não é, e vai endereço, e não é Meu Deus do céu, e liga pra um, e liga pra outro E avisa um que não, que endereço tá errado Hoje foi puxado, hein Segunda-feira, nossa, foi tão filé as entregas, hein Segunda-feira foi filé, hoje foi estressante as entregas Meu Deus do céu É graças a Deus, deu muito certinho Fiz as nove entreguinhas E agora, terminando ali pro barulherinho, eu parar ali no grau ali pra tomar um banho Que lá no mercado do livro lá não tem banheiro, não tem nada Não parou, ó Tá, olha, deve tá pouquinha coisa abaixo do livro Daí conforme anda assim, conforme balançado o caminhão de certo, pega água no sensor E daí a cruz é como se tivesse água, né Cê tá doido, e esse abitinho é chato Ou mais é chato Ai, 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 sozinho aí Vamos carregar ali e se jogar amanhã, pô Fazer a florida, o Triciúma e voltar o final da semana no baile aí Cê tá doido E aí os guri, não tem o que fazer É, estamos aí, abrochando o carro O público é do Triciúma Florei pro Triciúma, né As duas entreguinhas ali, o cara quase marcado ali, velho Que vocês já estão ligados Tem que passar lá na firma, lá pra trocar o meu servo de embreagem Que tá rachado Aí quando o cara pisa na embreagem, ele vaza É, eu vou passar lá na firma agora Agora é seis e quinze, seis e vinte agora As nove, meia, dez horas, eu chego lá na firma Deve ter meio que eles trocam E aí depois eu vou arrochar pro Triciúma Pro Floripa Descarregar no Floripa E arrochar e descarregar no Triciúma Aí com certeza eu vou lá pra casa do pai Porque eu acho que eu vou conseguir carregar só na segunda Vou ver lá pra Camila lá da Triciúma Pra ver se tem carga pra eu Pra carregar na segunda ou sábado Se tiver pra carregar no sábado é bom Mas se tiver pra segunda é melhor ainda Se tiver pra carregar no sábado é bom É, se eu vou lá e... Porque no final de semana eu vou acabar no meio e tudo certo Já os jurei não tem o que fazer Aí eu ia fazer o teste de visão Essa semana, né, da carteira de motorista Mas não tinha... Não tinha horário, né Tipo assim... Porque eles marcam quando tem, tipo, uma quantidade boa de pessoa Que vai mudar a letra da carteira Ou que vai fazer a carteira nova Aí eu acho que essa semana dá boa de marcar o teste de visão E aí marcando o teste de visão, saindo o resultado Eu já consigo fazer as aulas, né E aí as aulas dá pra fazer todo dia Eu vou ver com o Ricardo Nem que eu fique em casa umas duas semanas Ou uma semana que seja Acho que tem que ser umas duas semanas pra fazer as aulas E aí eu termino as aulas tudo de uma vez só Pra vir essa carteira rapidão, né E aí eu sempre abri a vaga de careta Eu escolhi virar careteiro Eu acho que eu vou ter que fazer umas duas, três viagens com o Dariel Pra pegar a manha, a mão dela, né Porque eu sei dirigir carreta Mas eu sei andar pra frente E encostar, male-male E pegar as manhinhas, né De encostar em nota e dois aradas O cara não sabe tudo também, né Tenho uma noçãozinha, mas não Não sei por cento Vai dar boa, vai dar boa